Oi meus flores, antes de começar o vídeo eu vim aqui falar pra vocês que eu tô com mais uma parceria aqui nova que é da Receita da Flávia, né? Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, sempre fica aparecendo aqui no vídeo na frente, né? Os canais que eu tenho parceria, que é da Mayra Liz, da Mayra Macedo também, tá? E vim aqui também agradecer, gente, de coração, muito obrigada a todas vocês que confiam, vão lá se inscrever, tá? Nos canais das três meninas, né? Fico muito feliz pela gratidão de vocês, tá? E, gente, comenta nos últimos vídeos delas, né? Que veio por mim, tá? Eu fico muito feliz, como vocês viram, no sábado eu coloquei uma nova parceria aqui no canal, que é da Receita da Flávia lá no canal dela, gente, eu vou apresentar o canal dela pra vocês O canal dela fala de receita, exatamente só receita, tá? É muita receita legal de bolo, vão lá, que é incrível o canal dela, de verdade Não é só porque eu tô divulgando não, tá, gente? Porque eu acompanho canal também simples como o meu O das três é simples e eu amei conhecer o canal delas, tá? Fique aí com o vídeo, deixa o like no vídeo se você quer canal divulgado, quer Instagram Vamos lá, gente, conversa comigo O link do meu Instagram tá aqui embaixo, me chama lá no direct, tá bom? E é isso, deixa o like e tchau Oi, minhas flores, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde Gente, hoje é sábado, eu tinha gravado no vídeo, gente, que raiva, tive que apagar tudo Eu mostrei eu lavando aqui pra vocês, sabe? Mas, enfim, vamos começar outro vlog Eu vou na minha mãe, hoje é sábado, ai, coisa, viu? Não acontece, né, gente? Já limpei a casa, ó, aí eu forvi essas mamadeiras, água quente em todas, aqui no Copinho da Maria Gente, essas aqui, ó, essas mamadeiras, tudo, quer ver? Deixa eu ler aqui pra vocês Ó, não contém bisfanol A, é um negócio que tem no plástico, né? É, aquele que faz mal pra gente, pra criança, tá? E todas as madeiras da Maria, esse aqui também, não contém, ó 0% BPA, tá vendo? Eu coloquei aqui por dentro, água quente, né, que passa lá nos três buraquinhos E nos bicos também, tá tudo aqui, tá? Lavei louço, arrumei minha casa, né? As cadeiras estavam tudo em cima da mesa, porque eu tava limpando o chão, daí eu já baixei Já, ó, quase meio dia, o que tem que ir na minha mãe logo Gente, vou falar pra vocês que, ó, tô muito feliz mesmo A Mayra Macedo é gratidão, né, gente? Ó Ela tinha falado aqui, que tá toda, ó, quer ver? Ó Ai, nossa, gente Aqui, ó, ela tá muito feliz, ó Tá sendo uma realização pra ela É a parceria nova do meu canal Por quê? Ela tá muito feliz que ela ganhou bastante inscritos Em poucos dias, né, de parceria aí Ela ganhou quase 40 inscritos, né? E eu também fico muito feliz Pra ela ficar feliz pelo meu trabalho Esse é meu trabalho E eu fico feliz pelas pessoas reconhecerem também, né? E é isso, gente Obrigada, Mayra Macedo Por ficar feliz, eu também tô feliz, amiga Gente, agora eu vou tomar banho Falo de Marta Essa conta Estendendo a toalha da Maria Ela já tomou banho Não é, Marinha, vó, vó Ó, gente Aí o saco de roupa ali da Maria, ó Coloquei roupa dela ali dentro E vou levar Aí eu vou pôr aqui essa toalha aqui, quer ver? Peraí, gente Peraí, peraí, peraí Ai, gente, tá gravado o vlog Ai, que raio Mas eu vou guardar essas mamadeiras aqui Já que eu volto Pôr minhas roupas na máquina Passei um creme da Maria ali Mamãe e bebê, gente Porque Ai, tão cheirosinho Vou ficar cheirando o bebê Colocar na máquina aqui, gente A máquina já tá cheia pra lavar, né? Mas se Deus quiser Em nome de Jesus Eu vou conseguir minha máquina Que faz tudo, gente Vocês vão ver só Pensando que é fofa Mas, gente Sou muito agradecida a Deus Pela máquina que eu tenho Eu não reclamo, não? Tá bom? Vixe, muitos não tem a máquina que eu tenho Oi? Que menina É? Eu vou estender minha toalha Eu passei esse creme aqui, ó Da Maria, ó Esse aqui, ó Bebê-vida Eu falei Mamãe, bebê é da Natura Esse aqui, ó Na época, ó 10,90 Vai tempo já que eu comprei Agora eu vou ler a mamãe Engolei o mosquito, Maria? A Maria engolei o mosquito Tá brincando, né, Maria? Já arrumei o banheiro ali Ó, medi dois já Meu Deus do céu Mas hoje eu vou Almoçar mais cedo que ontem Porque ontem eu almocei E era tarde, gente Mas é isso, pô Ah, falar do meu avô, né, gente? Se eu me perguntar Era pra ele vir embora Essa semana Mas o que aconteceu? Ô, Maria Pega essa chupeta aí E guarda A mãe ferveu ela Se não o mosquito ia sentar nela Então, gente Daí Infecção na bexiga dele, sabe? Fiquei muito triste Tadinho, meu avôzinho Era pra ele vir embora Nossa, a gente tá mais triste do mundo Do mundo inteiro pra mim Porque faz Quatro meses que ele já tá lá, gente Ou mais Que lixo Faz tempo que ele tá lá no hospital Daí o oxigênio Vocês falaram pra Prefeitura dá? Dá não, gente Prefeitura dá O oxigênio é caro Que lá Pra vir Quer passar perfume? Aí eu vou passar, gente Esse perfume é Amarilla Borges Deu Ô, mulher do céu Esse perfume aqui Delicioso Ó, esse E esse aqui da Minnie Meu senhor Jesus Que perfume gostoso Vai Aê Até eu tomo banho de perfume Da Maria, gente Que delícia Ó, a Maíra A Maíra não A Marília Deu esse 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 E deu uns paninhos de prato Deu essas coisinhas Tá bom? Vamos almoçar, fofo Vamos, fofinho Ai, que baguncinha A gente sempre limpa a casa Mas sempre tem bagunça Não é verdade, povo Mas tudo bem Não tem problema, não A gente arruma A gente arruma Ah, vou pegar esse saquinho Pra mim guardar a câmera Olha, boa ideia Ah, teve um leitor Que perguntou Se eu ganhei outra câmera Eu não ganhei não, filha Eu tô com a câmera Que eu ganhei da Gabi Tá bom? Blah, blah Blah, blah Povo, estou indo Na minha mãe Como sempre Estou indo lá De ver minha mãezinha querida Tá, povo? Ó, tô levando Alfatinho pra ela Esse aqui que eu lavei Tá tudo bonitinho aqui Tô levando ovos Caipira Falando meu ovo caipira Ovo caipira Ovo caipira Gente, queria mel caipira Eu não sei Quando meu urso do fofo Vai lá no meio do mar Catar Mel caipira Gente, eu quero muito mel caipira É muito bom Queria fazer algumas receitas Pra vocês De mel caipira, sabe? Xarope Essas coisas assim Mas vamos ver, né? Tô passando parte da igreja hoje Ó, mas de carro Tô chique hoje Onde fui queimando No sol Fui parando na sombrinha Ai, gente, ó De pé, meu Deus Tô de carro De pé Mas agora eu tô de carro, né? Não tem problema Tô de pé, gente Importante, gente, ó Ter pique pra andar, né? Mas a Maria tá ligada Chega lá Quase Não, mais de meio dia já, gente Comi uma bananona Grandona Assim, ó Mas no máximo é fome, não O buraco no meu estômago é gigante Eu gosto de pirulito Que, Mati? Você gosta de pirulito? Hum, tá certo, menina Maria gosta de pirulito assim Ela dá um chupinho E já entrega na minha mão, gente É bem assim que ela gosta de pirulito As crianças tinham gostado desse jeito, né? Pirulito Doce Mas ela come, sim Bom, bom Se você já come Eu comi Né, Maria? Gente, já almocei A mãe tem macarronada Tudo mais gosta de macarronada Aí é ferroio Joguí, tomate Limonada Cuidado, João Aí a Maria e o João Tá brincando ali, ó Olha aqui Cuidado aí, gente Cuidado É isso, gente Eu coloquei meu celular As irmãs tá vendo Ah, tá tão escuro Nossa Tá muito escuro aí Clarinho É isso, gente Cuidado Vocês dois Maria, não joga assim, não? Depois você não vai achar o brinquedinho dele Você joga assim, não Coloca ali, ó Joga ali, ó Não Por que? Ai, gente Tem que ver se desencarrava minha unha Tá muito grandona, né? Tá sujo Tem que limpar Ver se eu acho o negócio Pra desencarravar a unha Cuidado, Maria Ai, gente É isso Eu tava perguntando pro meu pai Eu vou pra UTI, gente Ai, que tristeza Pode pensar, tadinho Ele foi Porque a pressão dele tá muito baixa, né? Ele pegou a infecção também Da bexiga Complicado, né? Peço pra vocês continuem orando por ele, gente Porque não é fácil, tadinho A pressão dele foi sete Lá, sabe? Ficou sete Ficou baixa, baixa, baixa Então, a gente foi pra UTI Muito triste a notícia, né? Triste a mais triste do mundo Vai fazer o que, né? Deus quer sim Ó, gente Minha mãe tá lavando roupa, ó Os roupas do varal João, você vai cair, meu fofo Ah, fofo Você vai cair daí João, olha aqui Oi Vai cair, oi E essa calça aí? Não, mamãe, tá no sol Tô com frio, gente No vídeo de meia, ó Tô com a manhã de frio nos pernos Deus me livre Ó, que frio Tá muito frio, né, João? João, não tá muito frio? Tá nada, né? Tá nada É Tá Tá Gente, hoje a gente medir pança E tudo Tá medindo as panças O que que eu vou medir agora? Agora é o quadril Tá quadril Eu medi a minha barriga, gente Deu 77, credo A barriga eu falei que não valia, né? Porque a barriga roda E vai roda Ah, desfigurar Tá medindo a sensura agora? Não Medir a cintura Ah, a cintura Achei que era a barriga A cintura deu 77, gente Agora medir a cintura Aqui eu não sei o que que é Quadril Quadril A barriga deixou murchar, rapaz Deu Peraí, eu duro que é a saia Tem que pegar bem no meio Deixa eu segurar, assim Deu Ah, mamãe vai 91 91 91 Quadril Quantos tem de quadril? Quadril Ih, eu tenho medido tudo de novo Assim, medido Faz tempo pra medir Deu 91 Deu 91 do quadril, gente É, a pança tá quase dando risco A pança não, a cintura Ah, meu Deus Mediu Peraí, mãe Vou medir a coisa que eu medir agora Agora eu Ah, o C Tá, vai Ah, a mamãe vai dar de quadril Meu Deus, 91 A mamãe vai dar 60 e pouco Não, tô falando de barriga Eu vou dar um comento Ah, não é que a cintura a Amanda falou que mediu A cintura, né, Amanda? Eu não tenho experiência com a ajuda da Rafa, não Ó, 93 Hã? 93 E a Rafa? 91 Acho Não tem mais? Não, quase não A Amanda tem dois a mais Dois centímetros, né? Dois centímetros a mais Aqui, ó 93 Agora de cintura, vamos ver Vamos lá A cinturinha de violão, mãe Quer ver? Vai dar uns 84 Duvida? Quer ver? Abra a garrafa que ganhou Não, acho que eu li Vamos ver 82 82? Nossa, mas ia ter cinturona, hein? 81 81? Ó, eu tenho 77, mãe De cintura A Amanda tem 81 Quatro é uma coisa? É estranho A Amanda, era pra ter mais? Parece que ela tem mais, né? Agora mede e vê Quatro mais Quatro mais Quatro mais Vou só ver Vamos ver Vamos ver Só tem cores Vamos medir e vê Vai mede a vovó, né, vovó? A vovó aqui foi medida Corvete João Gente Eu ganhei essa brusinha aqui, ó Opa Essa aqui da minha irmã Ó que linda E ganhei essa aqui, ó Essa aqui, ó Depois eu guardo de novo Essa aqui eu lembro que eu tava escondida Minha irmã Eu ia pra escola Aí quando eu tava chegando na escola Eu colocava dentro da bolsa Pra ela não ver Que eu tinha pegado Ela me deu Coisa mais linda, gente Eu não tomei por não Foi você que ficou com o bufo aí Vamos comer doce, pessoal Vamos dessa vida, né? Colocar mais doce na vida É molinho, né? Tá Ó, gente Que doce gostoso Ah, gente Depois eu vou mostrar as minhas medidas Da cintura Pra vocês verem Vamos mostrar pra vocês Eu vou cortar o doce aqui Eu amo esse docinho Ele é molinho É lindo, gostoso A Maria foi passear com minha esposa Na rua Daí ela já clavei Ó que delícia, gente Esse doce Queria prender pra mostrar pra vocês Olha, é molinha Mas só que isso aqui Foi comprado, ó Foi comprado Gente, ó a minha medida aqui, ó De cintura eu tenho 77 Pra vocês terem noção aí E de 4,91 A minha irmã Ela tem, a Amanda tem cintura 81 E quadril 94 Minha outra irmã Essa aqui, ó Ela tem cintura 63 E 83 de quadril Minha mãe, ela tem 113 de quadril E cintura 104 Vovó arrasou, ó Superou tudo mais Não é tudo igual, quase, gente, ó Vovó Tá aqui Vai me de novo Gente, a Maria encontrou A amiguinha dela aqui de novo, ó Tá aqui Aí, a menininha, gente Olha lá, a bonequinha Olha que bonitinha Olha que mamadeirinha Ela tem mamadeirinha Fica que menininha, ó Rápido e fechinha É Tá aqui, Maria É, João Quase que eu filmei ele De novo Eu acho não Os moleques todos olhando, né Aí, ó Marinha aqui Tá legal, Maria E essa boneca, gente Olha que linda essa bonequinha Deixa eu mostrar o olhinho dela Olha o olhinho dela Deixa eu mostrar o olhinho dela Verde Olha que olho verde, gente Que lindo Não é, Maria? Eu sou a amiga dela agora E aí, criançada Brincar, João O que que tu fez ali, João? Olha o cachorrão, ó Já magou a grama Tá precisando, né, gente? Tô no mesmo lugar que eu fui Aquele sábado Cuidado, Fih Filhos e filhas Olha que bonitinho Uma lojinha Tamanizinha de loja A Maria tá aqui A Maria tá aqui ainda Com a amiguinha Reencontrando a amiga, né, Maria? Gente, olha lá A pipa Nossa, como que pode Uma pipa voar tão longe, né? O João foi correndo Querendo atrás da pipa Ai, meu Deus do céu É, fofinho A pipa, João A pipa É A pipa Os moleques Tão soltando lá Os piazão Os piacos Tão soltando lá Aqueles moleques Lá Eles tão soltando pipa Legal, né? Eu sou meu amigo, hein? Ah, você foi seu amigo, né? Eu só podia ter soltado Essas pipas E eu ia gostar mesmo Mas eu não posso O meu esposo, gente Foi ali no mercado Comprar leite Comprar um negocinho Pra Maria, né? E, gente Eu ganhei tanta coisa hoje Que eu dou graças a Deus Por tudo Pela misericórdia Porque você compra roupa Pera aí, gente A compra roupa é tão cara Eu desliguei Porque eu tava passando o carro Meu Deus do céu Então, graças a Deus Olha só o que eu ganhei Ó Ganhei, gente Esse vestido Vou mostrar aqui no carro mesmo Coisa mais linda Vamos dar chique agora, ó É da loja onde a mamãe trabalha Ela tem roupa só chique Tá vendo? Não sei se não vende Ou sei lá, ó M Então eu vou experimentar Pra vocês verem Em outro vídeo Olha, gente Jaqueta sonho de consumo Jaqueta branca Olha aqui Coisa mais linda Tem até um lacinho aqui, ó Ela é branca Ela é a coisa mais linda Ó, tem até esses velzinhos aqui Tá vendo? Que lindo Aí eu ganhei também, gente Esse sapato Mas aí tem que tá Meio calorzinho Pra eu usar ele Ó, que lindo Tá vendo? É muito lindo, né? Aí, ó Aqui tem meio descascadinho Mas eu não ligo pra esse não É 35 Quase que não serve no meu pé Deu o verso 36 Mas deu tudo certo, gente Que lindo, né? Aí Aqui tem uma jaqueta Coisa mais linda Que a mamãe deu também Eu tenho que lavar ela também Mas é linda, gente É chique no último a jaqueta Quando eu lavar Eu mostro pra vocês, tá? Aí eu tô com essa brusa Que minha irmã me deu também Tá novinha Sabe? Minha irmã ganha Minha irmã compra Bastante coisa, sabe? Aí vai ficando lá Daí ela me dá Mas é isso, gente O amigo do meu irmão Do meu esposo Tá ali Tá ali Eu vou encerrar o vídeo por aqui Deixa o like no vídeo Se inscreve E acompanha os próximos Que foram vindo Se inscreve lá no canal Da minha parceria Que eu tenho aqui Da Mayra Das duas Mayra, né? E o link tá aqui também Tá bom? Beijos Fiquem com Deus Até a próxima Tchau